Deputados debatem situação da saúde no Médio Rio de Contas em audiência pública realizada no município de Ipiauú. E a partir daí fazendo o acompanhamento dessas demandas, desses relatórios. Congresso aprova crédito especial para estados e municípios compensarem perdas na arrecadação. É a reposição ainda para os estados. O presidente da ALBA participa de aniversário de 81 anos da base aérea de Salvador. Primeira base aérea criada em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. E ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha no ALBA agora. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro. Está no Altelejornal Noturno do Legislativo baiano, o ALBA agora. Nos próximos 15 minutos você acompanha comigo, Karina Araújo, as notícias da Assembleia Legislativa da Bahia e também da política nacional. Quem mora no interior do estado já sabe que a TV ALBA ampliou o sinal digital e está presente em mais de 105 municípios baianos através do canal aberto 9.2. Em Barreiras, na região oeste, você assiste a TV ALBA no canal 40.2 e aqui em Salvador e nos 13 municípios da região metropolitana, o nosso canal é o 12.2. Além da TV aberta, você também pode acompanhar a programação da TV ALBA através das nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram e também em Tempo Real no youtube.com.br TV ALBA. E para interagir com a gente, mande uma mensagem nesse número que vai aparecer aí na sua tela, o 719-9602-5318. Esse é o nosso WhatsApp, já salva aí no seu celular como TV ALBA. Foi realizada hoje na Câmara Municipal de Ipiaú uma audiência pública itinerante para debater as demandas da saúde da região do médio Rio de Contas. A audiência foi proposta pela Comissão de Saúde e Saneamento da ALBA por iniciativa do deputado estadual Eduardo Alencar. Vamos ver na reportagem de Mirianeri. Com o intuito de debater a atual situação de saúde na região de Rio de Contas, foi realizada uma audiência pública itinerante no município de Ipiaú, localizado a 360 quilômetros de Salvador. É um município importante para a Bahia, é um município importante da região do Rio de Contas e compõe diversos municípios. Então nós estamos aqui hoje reunidos para levar ao público, as pessoas estão aqui presentes, casa cheia, a Câmara completamente cheia. Isso demonstra a vontade e o interesse das pessoas de saber o que está acontecendo com a saúde dos municípios, do Estado, o que o Estado já trouxe para Ipiaú, trouxe para Ipiaú, trouxe para Ipiaú, enfim, é para esclarecer e responder os questionamentos que virão a surgir durante a audiência pública. Esse movimento é importante, não só para aproximar a população, mas que a gente possa debater a saúde regional, que a gente possa discutir o que é que, não só o município de Ipiaú, com o hospital regional aqui de Ipiaú, mas a cidade de Ipiaú e todo o entorno oferece de ações na saúde, para que a população tenha esse conhecimento e é claro que a gente possa também ouvir os principais anseios, as principais dificuldades, e a gente possa levar isso para o governo do Estado, para o nosso querido governador Gerônimo Rodrigues. O plenário da Câmara Municipal de Ipiaú ficou lotado de representantes da sociedade civil, lideranças políticas e demais autoridades de diversos setores, principalmente na área da saúde. Segundo o presidente do Poder Legislativo Municipal, o principal gargalo existente na saúde aqui na região é a regulação. Nós temos aqui uma unidade do Estado, um hospital geral aqui, que realmente não tem dado o suporte que deveria dar a todo esse médio Rio das Contas. Nós temos aqui Ipiaú, uma cidade de Pó, uma cidade que abriu a gente quer 16 municípios, e o hospital geral, infelizmente, depois de investimentos de mais de 13 milhões de reais, ainda continua a funcionar como deveria. Pequenas coisas, pequenos serviços que deveriam ser feitos aqui, não são feitos. Acaba acarretando a fila da regulação. Após ouvir as reivindicações da população, o presidente do Colegiado de Saúde e Saneamento da Alba, Alex da Piatã, falou que juntamente com o deputado Eduardo Alencar, vai elaborar um relatório e encaminhar aos órgãos responsáveis. A saúde é tripartite, é município, Estado e União. Então, a partir desse relatório construído, a gente levar para os municípios, da micro região, para a nossa Secretaria de Saúde do Estado e para o Ministério também. Eu acho que a gente mobilizar e, a partir daí, fazendo o acompanhamento dessas demandas, desses relatórios, para que a gente possa melhorar alguns problemas que, eventualmente, sejam colocados aqui. O Congresso Nacional aprovou um crédito especial de 15 bilhões de reais para estados e municípios compensarem as perdas com a arrecadação. Veja na reportagem da TV Câmara. O Congresso aprovou o crédito especial de 15 bilhões de reais a estados e municípios para compensar as perdas de arrecadação com a redução do ICMS e dos combustíveis em 2022. No acordo com o Ministério da Fazenda, o governo irá antecipar as perdas de 2024 para este ano. O relator da matéria foi o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. A antecipação do acordo de reposição do ICMS de 27 bilhões, que estavam sendo divididos nos anos de 2023, 2024 e 2025, e um acordo com o governo federal, com o ministro Haddad, com o presidente, o valor de 2024, ele foi antecipado para 2023. Os recursos também vão compensar as perdas que estados e municípios tiveram nos repasses da União por conta da queda na arrecadação dos últimos quatro meses. Mauro Benevides Filho explicou como vai ser essa compensação. É a reposição ainda para os estados do fundo de participação dos estados dos meses de julho e agosto, somente dois meses. Para os municípios, entretanto, para os municípios, ficou acordado, já aprovado, ficaram as reposições para os meses de julho, de agosto e de setembro, portanto, três meses. A aprovação do crédito só foi possível após acordo entre governo e oposição para adiar a apreciação de 30 vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso. O líder da minoria, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, reclamou da falta de disposição do governo para ceder na questão de vetos importantes, como o do marco temporal. O governo, em momento algum, cede um milímetro em questões importantes, em vetos importantes, uma intransigência ou uma falta de autorização do governo para os líderes do governo aqui no Congresso Nacional para fazer uma negociação justa, correta e honesta dos vetos que podem ser mantidos ou derrubados. O líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, explicou que as negociações prosseguem e que os vetos deverão ser apreciados no próximo dia 23 de novembro. Os vetos que sobrestam a pauta, segundo o comunicado, reitero, que recebemos ontem, proposto aqui pelos líderes da Câmara dos Deputados e pelo presidente também daqui da Câmara dos Deputados, seriam reportados para serem votados na primeira quinta-feira após o feriado. Então, no dia 23 de novembro, na quinta-feira, nós teríamos sessão para prioritariamente fazer a apreciação dos vetos que estão trancando a pauta. O presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes, participou na manhã de hoje da solenidade que comemorou os 81 anos da Base Aérea de Salvador. A repórter Monique Adorno acompanhou. Vamos ver. A solenidade foi presidida pelo comandante da Base Aérea de Salvador, o coronel aviador Vinícius Guimarães Nogueira. A organização foi criada pelo governo federal em 1942 e atualmente é subordinada ao segundo comando aéreo regional. Na semana passada, tivemos a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o governo do estado da Bahia, o Ministério da Defesa e o Senai Cimatec. Então, comemorar os 81 anos com essa expectativa da criação de um polo aeroespacial na Base Aérea de Salvador, é realmente muito gratificante para mim como comandante e muito gratificante para a Força Aérea Brasileira. E a criação desse polo aqui na área da Base Aérea de Salvador vai oportunizar empregos, vai oportunizar pesquisa na área de aviação e eu tenho certeza que vai ser um legado muito bacana tanto para o estado quanto para o país. A solenidade contou com a presença de autoridades militares e civis que acompanharam da tribuna de honra o desfile das tropas da Força Aérea Brasileira. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia esteve presente na cerimônia. Olha, como presidente do Poder Legislativo, com alegria muito grande mais uma vez participar desse evento aqui comemorativo da Base Aérea de Salvador, que hoje faz 81 anos. como nós ouvimos, foi a primeira Base Aérea criada em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, e tem um papel de destaque muito grande na defesa da nossa costa, na defesa da nossa soberania. Então, uma honra mais uma vez participar do evento da Aeronáutica, com uma das demais Forças Armadas, Exército e Marinha, que eu sempre estou presente, sempre me sinto muito feliz, e ainda mais como presidente da Assembleia, estar representando o Poder Legislativo nesses eventos. Numa época tão difícil que o Brasil atravessa, com falta de respeito, com falta de hierarquia, com violência, e nas Forças Armadas, graças a Deus, a gente vai ver a hierarquia total, o respeito total funcionando, e não poderia ser diferente. O reconhecimento do trabalho que a Base Aérea de Salvador faz, não só para Salvador, mas para o Estado todo da Bahia, uma base histórica que foi usada desde a Segunda Guerra Mundial, que vem ajudando a proteger não só a Bahia, mas o Estado brasileiro como um todo. Então, para a gente, é um motivo de orgulho, é um motivo de reconhecimento, e de parapenizar o comando da base, e a base pelos 81 anos de muito trabalho e prestação de serviço à população baiana e à população brasileira. Durante a cerimônia, o deputado José de Arimateia foi agraciado com o título de membro honorário da Força Aérea Brasileira pelos bons serviços prestados à organização. Além do deputado, o soldado de primeira classe, Michel Barbosa Rodé, foi homenageado com o título de soldado padrão. Olha, primeiro eu quero agradecer a deferência do coronel Guimarães e toda a sua equipe. Eu acho que a aeronáutica presta um relevante serviço ao Estado da Bahia. Tem uma história, nesse momento que completa 81 anos da fundação aqui da aeronáutica aqui no Estado da Bahia, a gente fica honrado de ter recebido esta honraria. Eu acho que isso é fundamental na vida de um legislador, como qualquer pessoa recebeu uma honraria, tipo como essa que eu acabei de receber. Fico grato e agradeço primeiro a Deus e mais uma vez, mais um compromisso que nós temos com a Bahia e também com essa instituição. Essa homenagem representa bastante nossos valores, né? Toda a nossa luta durante anos, a nossa disciplina de disciplina e hierarquia. Então, sabendo que essa homenagem, ela representa todo o nosso esforço, nosso trabalho, nossa dedicação, de uma boa maneira. E eu espero muito que isso espelhe as outras pessoas que possam ver, que possam querer também, possam alcançar o objetivo, mostrando que todo mundo pode, né? Se esforçar um pouquinho, com dedicação, a gente consegue chegar lá, né? Pro bom pra todo mundo. Chegou a hora da gente dar uma olhada nas notícias que estão em destaque no site da Alba, o al.ba.gov.br. Já aqui no telão, Roberto Carlos quer transformar a arinha azul em símbolo da Bahia. Próxima notícia, Pablo Roberto parabeniza a queijaria Del Monte. Temos mais uma notícia também, morte de Gilmar Santos, Pinto, Consterna e Vana Bastos. Para conferir os detalhes dessas e de outras notícias, além de informações sobre os 63 deputados da Casa, acesse o nosso site, o al.ba.gov.br. Olha só, a sexta-feira foi de sol na capital baiana com algumas nuvens, mas agora a gente vai ver como vai ficar o tempo amanhã e também no final de semana aqui em Salvador. O sábado em Salvador será de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A temperatura pode variar entre 24 e 31 graus e a velocidade dos ventos pode alcançar até 17 km por hora. Já o domingo será de sol com algumas nuvens de manhã. À tarde será com pancadas de chuva. Durante a noite, o tempo fica aberto. A temperatura pode variar entre 24 e 31 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 16 km por hora. À segunda-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia. Não chove. A temperatura pode variar entre 24 e 30 graus e a velocidade dos ventos pode alcançar até 18 km por hora. O governador Jerônimo Rodrigues entregou nesta sexta-feira o Complexo de Educação em Vitória da Conquista. Veja essa e outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira na política da Bahia e do Brasil. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participou da homenagem ao deputado federal Leoprates e ao ministro da Previdência e presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Salvador. Na ocasião, Lupe foi contemplado com o título de cidadão soteropolitano. O governador Jerônimo Rodrigues entregou o Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica de Vitória da Conquista na manhã de hoje. O gestor segue no município para tratar sobre abastecimento de água e pavimentação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião com os ministros da área social do governo. A pauta foi o acompanhamento dos avanços dos programas sociais retomados este ano e as ações do novo PAC nessas pastas. O ex-governador da Bahia, Nilo Coelho, renunciou ao cargo de prefeito da cidade de Guanambi nesta sexta-feira. Nilo Coelho anunciou que este é o fim da sua vida política. Segundo ele, tudo na vida tem um começo e um fim e que esta decisão foi tomada após muita reflexão. Quem assume a prefeitura do município em seu lugar é o vice Arnaldo Pereira de Azevedo. O Alba Agora fica por aqui, mas continuem acompanhando a nossa programação no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET, aqui em Salvador e também na região metropolitana. Em Barreiras, você já sabe, nosso canal é o 40.2 e em outros 106 municípios do interior da Bahia, o nosso canal é o 9.2. Acompanhe também a programação da TV Alba nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, o Facebook e também em tempo real no youtube.com barra TV Alba. Um ótimo final de semana a todos, a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Bom descanso. E aí a segunda-feira. A segunda-feira. E aí a segunda-feira.